Nós temos oito micronutrientes que são essenciais. Quando eu digo essenciais, são aqueles que participam do processo vital da planta. Eles não podem ser substituídos. Então isso faz com que esses micronutrientes tenham funções vitais na planta. Então aqui eu cito algumas, né? Logicamente que tem mais funções, os micronutrientes dentro da planta, mas eu coloco aqui alguns principais, como o bóreo, síntese de amido e translocação de açúcar, que é coisa mais importante do que translocar o açúcar pela planta. A planta poder estar levando aquele açúcar ou aquele produto que ela está processando ou produzindo através da fotossíntese para outras partes da planta. É isso que faz fazer a planta poder se desenvolver em todos os sentidos. O cobre, componente essencial de enzimas, síntese de proteína. E aqui a gente pode sentar uma dessas proteínas, a clorofila, que é fundamental para a fotossíntese. E como eu havia dito, a fotossíntese é um processo fundamental para a planta sobreviver, para a sobrevivência dos animais. O cobre também é importantíssimo. Então não adianta nada ter nitrogênio funcionando dentro da planta e se faltar o cobre. O clório, que a gente não se preocupa muito com o clório, porque quando se utiliza a cassiela a gente está fornecendo quantidades suficientes para a planta. Então a gente não se preocupa muito com o clório. Às vezes para algumas plantas ele pode ter um efeito danoso, como foi uma das palestras que nós ouvimos aqui no encontro. Mas ele participa no desenvolvimento da molécula da água na fotossíntese. Então ele está agindo na fotossíntese, fundamental. Ferro agindo na fotossíntese, respiração. Manganeio, síntese da clorofila, um elemento fundamental para a soja hoje. Quando a soja está ali na sua fase do V4, V5, quando ela está em um processo fotossintético maluco e que há uma necessidade de aplicação de manganês para complementar aquilo que o solo não consegue fornecer, é uma forma de nós fornecermos um complemento de manganês para uma cultura que tem um processo fotossintético muito forte, porque ela está se preparando para o fornecimento, para a sua fase reprodutiva. Além disso, o manganês é importante na redução do nitrato nas folhas. molibdênio, resultado de um trato. Então isso no processo das leguminosas, como é o caso da soja, do feijão, é importantíssimo, fundamental a presença do molibdênio. O níquel, que até pouco tempo era muito pouco citado, já começa a tomar uma importância muito grande, principalmente em alguns processos da planta, mas ele se tornou um elemento essencial por ele fazer parte da síntese da urease, que vai quebrar a ureia dentro da planta e transformar isso em amônia, já que a planta não consegue expelir a ureia, como nós fazemos através da urina. A planta precisa quebrar, senão se acumular a ureia no seu tecido vai ser tóxico. Então o níquel tem uma importância fundamental. Além de que o níquel, ele faz parte do processo de síntese da hidrogenase, que está ligado à fixação biológica do nitrogênio, lá nos nódulos. Então já existe um produto, que já vem de algum tempo, onde tem o cobalto, o molibdênio e o níquel. Aqui eu poderia também, falando um pouquinho do níquel, a gente citar alguns trabalhos que já foram feitos para melhorar a qualidade de semente, utilizando o níquel. Uma coisa importante aqui, quando nós falamos do níquel, é que quando nós vamos aplicar níquel para a fixação biológica, a dose dele é em torno de 4 a 5 gramas, 3, 4 gramas, muito próximo àquilo que se aplica de cobalto. Já para a aplicação, para a melhoria de qualidade de semente, tem-se utilizado em torno de 50 gramas. Então é importante aqui não misturar as estações. Quando nós estamos pensando em fixação biológica, pensar em dose de níquel muito semelhante ao cobalto. E quando? Isso nós vamos aplicar ele ou foliar, ou vamos aplicar ele na semente, tratamento de semente. Agora, o níquel para a qualidade de semente é lá no canivetim, no R5.1, que normalmente é feito a aplicação, e aí é uma dose muito superior. E o zinco, um elemento que é bastante carente nos nossos solos, ele participa na síntese de proteínas, na síntese de amido, e tem um papel fundamental na síntese de auxina, o hormônio responsável pelo alongamento celular. Então é muito comum em algumas culturas, quando tem deficiência de zinco, ter um internódio curto, porque não tem um alongamento celular. Então, falta de auxina. E o zinco participa lá na síntese de triptofano, que é o precursor do AIA, que é essa auxina. Isso é um relato bem breve das funções do micronutriente, mostrando a importância que esses nutrientes têm na vida da planta.